E aí brothers, boa noite rapaz, ó, camisa, bermuda, boné né brothers, e aqui né, no pé, só faltou uma mulher brother, vamos lá rapaz, o dia foi chato, vamos pra quadra que o jogo é de campeonato brother, é isso daí, e se o temporizador do bandeirinha for o lanterninha, a gente manda aquele alô lá pro JV da Bombinha, salvamos brothers, valeu, boa noite aí, vamos ali na quadra Rapaz, vai ser o pipoco maluco doido, valeu, fui, ih ih, maluco doido, é o pipoco doido, maluco, falou brothers, deixa eu dividir a luz aqui, hein AbraCO AbraCO A-Buc-o da Turma assumiu Apoio do Porto da Prevena A-Ciguão sai do mamário A-Ciguão sai do mamário Tchoo São Floris do MAURO BUS A-Ciguinhoичo Seu Pucar Queiro do Quality Clube do Quality Naomesi A-Ciguão sai do mamário Tchoo E SOTA Viu E até vou voar Tiveste? Oxê Toco de coco mais alto viu Tiveste 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 Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí